Um navio que transporta ajuda humanitária para Gaza atracou no porto de Malmö na quarta-feira como forma de protesto contra a participação de Israel no Festival de Eurovisão da Canção. O navio pertence à ONG Escandinava, Chique de Gaza, uma organização que foi criada com o objetivo de sensibilizar para a situação dos palestinianos na faixa de Gaza e para pedir o fim do bloqueio marítimo de Israel na costa do território. Centenas de pessoas juntaram-se no cais onde se encontrava um navio para demonstrar o seu apoio e apelar ao fim da guerra em Gaza.